Música O Bais Society de hoje começa com a Maria Vitória, que está completando dois aninhos e ganha os parabéns do papai Fernando, da vovó Liliana e do vovô José Modesto. Felicidades! O João Guilherme completa mais um aniversário e recebe o carinho de todos os seus familiares, da vó Neguinha, pais e amigos. Parabéns! Quem também comemora mais um ano de vida é o Alain Moretti. Felicidades! Mais parabéns para o Paulo Davi, que ganha o carinho dos alunos, amigos e familiares. Paz, saúde e alegrias para ele! Feliz aniversário para o Luciano, que recebe abraços especiais do filho Joaquim, da esposa Claudinha. Todos os familiares, amigos e colegas da ANTV mandam abraços. Paz, saúde e alegrias. Que Deus o abençoe sempre! A Marilene completou mais um ano de vida e recebeu os parabéns de seu marido Zezinho, os filhos Bel, Ritinha e Carlinhos. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que tem o Davi de seis meses, a Manuela de um mês, a Sabrina de um aninho, a Sofia de dois meses e a Tassiane de um ano. Música O BySoCite tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Música Música